Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui ajeitar a nossa câmera, né? Vamos aqui agradecer a Deus por mais um ciclo de aulas que nós estamos iniciando. Hoje, o componente curricular português abram aí o livro de vocês na página 92 e nós iremos entender um pouco da gramática empregando corretamente duas terminações. E essas duas terminações, elas sim dão muito trabalho para a gente conseguir escrever corretamente. E aí hoje a gente vai estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho como vai utilizar corretamente o ICI com C e o ICI com SSE, né? Mas antes da gente começar, eu peço que vocês, né? Levantem um pouquinho da cadeira, do sofá, de onde você estiver, né? Erguem as suas mãozinhas assim, né? Juntem elas e vamos agradecer a Deus por nossas vidas, por estarmos aqui, por cobrir as nossas famílias com um manto sagrado, né? Pedir a Deus que nos dê sabedoria e que, meu Deus, tudo isso passe logo. Nós precisamos desse contato. Sabemos que nada será como antes, né? Nada do que foi será. De novo, de um jeito que já foi um dia, realmente, né? Mas, assim, que agradecer a Deus por tudo, né? Mas tudo bem, vamos lá? Combinadinhos em dias, material em dias, vamos lá, né? Página 92 de Português, vamos lá. E aí, quando eu vou usar o ICI com C e o ICI com SSE? Quando, turminha, né? Então, eu vou escrever a palavra. Mas aí tem a terminação para colocar. Olha aqui. Eu tenho essa palavra aqui. Quando eu posso empregar o ICI com C e o ICI com SSE? Hein, turminha? Nós temos hoje a visita da chuva, né? Mas eu vou falar um pouco mais alto para poder ajudar aí vocês a escutarem em casa. Então, quando eu vou usar? Quando a gente vai usar o ICI, é quando a palavra, ela é originar de um adjetivo e de um substantivo. Então, eu vou usar o ICI com C. Quando eu for usar o ICI com SSE, é quando essa palavra, ela se origina de um verbo. Verbo. E esse verbo, ele vai estar no modo subjuntivo. Ok? Modo subjuntivo. Bom, né? Chuvinha. Ela está aumentando. Será que ela vai finalizar um pouquinho? Espero que sim, viu? Chuvinha, chuvinha, chove, chuva. Mas vamos botar para a nossa aula. E aí? Nego, mei, guice. Né? Então, ela derivou aqui de um adjetivo mais um substantivo. Então, eu grafei o quê? Um C. Se ela for derivar de um verbo e esse verbo estiver no modo subjuntivo, eu vou grafar com SSE. Olha aqui um exemplo. Partir, partisse. Partir, partisse. Então, vamos colocar na cabecinha aí, viu? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. Se a minha palavra for derivada de um adjetivo mais um substantivo. Olha, podem fazer aí no caderno. Eu vou usar o ISE com C. Mas se a palavra derivada de um verbo no modo subjuntivo, se for de um verbo, ela vai ser o quê? Grafada com? ISE com SSE. Olha aqui a palavra. Meigo, meguice. Então, adjetivo mais substantivo. ISE com C. Aqui é um verbo. Então, ela derivou de um verbo. Partir. Partir, partisse. Então, eu utilizei o S, S, E. Deixa eu colocar mais exemplos aqui para você entender. Lembrando, vamos lá. Quando eu uso o ISE? Quando a minha palavra derivada de um adjetivo mais um substantivo, né? Adjetivo e substantivo. Então, eu vou usar o ISE. Mas se a palavra for um verbo, eu vou usar o SSE. A gente precisa identificar o verbo. Nós estudamos a semana, né? As aulas anteriores, falando sobre verbo, né? Então, verbo é indicação, fenômeno, estado. Então, você precisa identificar. E eles têm terminações com A, R, E, R e I, R, né? Vamos lá? A chuvinha deu uma trégua. Vamos prestar atenção. Olha aqui. Exemplo. Ferir. Eu vou usar o quê? ISE ou ISE. ISE com C ou ISE com SSE? Ferir é um verbo. Então, se é um verbo, a palavra derivada vai ser com SSE, né? Então, vai ser FELICE. Aí, esse verbo aqui, ele fica no modo subjuntivo. Entendeu? Mas, eu tenho outro exemplo aqui. A palavra chato. Olha que adjetivo. Ele é muito chato, é um adjetivo, né? Então, se é derivada de um adjetivo ou de um substantivo, no caso aqui é um adjetivo, eu vou usar o quê? O ISE com C. Então, vai formar o quê aqui? CHA-ISSE com ISE. Será que vocês pegaram a coisa direitinho aí? A regrinha básica? Derivada de um verbo, né? A palavra derivada de um verbo, ISE com SSE. É. A palavra derivada de um adjetivo mais um substantivo, né? Com SSE. Vou colocar aqui uma lista aqui. Uma lista. Para vocês não se confundirem e prestarem atenção. Aqui. Vamos prestar atenção aqui. Então, olha. Vou fazer aqui um quadro com as palavras CO-ISSE. Vamos lá. MEIGUICE, né? BURRICE, CHATICE, VELICE, MENINICE. Todas essas palavras aqui, elas são derivadas de quê mesmo? De um adjetivo ou de um substantivo. Por isso que sua terminação, na hora da gente escrever corretamente, é com C-E. Vou colocar desse lado de cá. Lado de cá. Mais palavrinhas, né? Agora passa a ser o quê? Derivada de verbo. Vai ser com S-S-E. Então, vamos aqui. Vamos lá. SOU-RICE, FU-GICE, DI-VI-DICE. O que mais? O que mais? CUR-TI-SE, IMPRI-MI-SE. Todas essas palavras aqui são derivadas de verbo. SORRI-SE do verbo SORRI-SE. FU-GICE do verbo FU-GIR. DIVID-SE do verbo DIVID-I. CURTI-SE do verbo CURTI-SE. IMPRI-SE do verbo IMPRI-MI-SE. Então, fica muito mais fácil, muito mais claro a gente reconhecer, identificar, na hora que a gente for grafar, escrever, grafar, escrever a mesma coisa, com os sufixos I-SE com C-SE e I-SE com S-SE. Então, aqui está uma lista e eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno. E para que vocês também aprimorem mais, vocês podem também estar fazendo uma pesquisa, uma atividade complementar. É essa passada por mim. Essa atividade complementar você vai fazer lista com mais palavras, usando o I-SE com C e o I-SE com S-SE. Ok? Então, eu vou querer isso de vocês para essa aula de português. Deixa eu colar aqui mais umas palavrinhas para a gente reconhecer aqui. para ver se realmente vocês aprenderam. Aí, nós temos a página 92. No item 2. Melhor, no item 3. Complete as frases com as palavras indicadas. Usa as terminações I-SE ou I-SE. Vamos lá? Será que vocês pegaram o grau da coisa? Ah, se ele refletisse um pouco, não faria tanta doidice. Olha, gente. Re-fle-tir. É verbo. Então, o que é que eu vou usar aí? I-SE. É fácil. Identificou se é um verbo? Já sabe que vai colocar o S-SE. Se você percebeu que é um substantivo ou a palavra deriva de um adjetivo, vai ser com C. Então, olha. Re-fleti. Então, re-fle-t-i-se. Aqui é o verbo. Aí diz assim. Do-i-d-i-se. Derivou de um substantivo, de um adjetivo. Doida. Ela é doida. Aqui é adjetivo. Então, se é um adjetivo, eu vou usar o I-SE. Oi. Do-i-di-se. Do-i-d-i-se. Não é um verbo. Então, é rápido. Percebeu que não é verbo? Vai grafar com I-SE. Identificou que é um verbo? Vai grafar com I-SE-SE. Olha aqui no item B. Quanto a rabugice, se ela sorrisse, mais sairia dessa mesmice. Rabugice. Então, aí é um substantivo. Rabujo. Rabujo. Rabugice. Ela é rabugenta. Pode ser também um adjetivo. Adjetivo, mas substantivo. Sorrisse. Verbo sorri. Sorri. Então, I-SE-SE. Mesmice. Vem de quem? Mesmo, né? Mesmo. Substantivo. Mesmo, mesmo. Mesmice. Então, vai ser o quê? I-SE com C. Então, gente, fica muito mais fácil vocês identificarem. Percebeu que é um verbo? Já sabe que vai colocar o sufixo com terminação I-SE-SE. Tá ligado aí, vocês? Então, as outras atividades do livro de vocês, peçam a orientação do professor, né? E essas que eu já fiz aqui, vocês só podem acrescentar aí, né? Espero que vocês tenham compreendido. Se houver dúvida, gente, deixe o seu comentário. Nas aulas, eu vou gostar muito de saber se vocês estão realmente tendo esse... Se estão aprendendo, né? Se as aulas estão sendo boas, né? Você aí, eu aqui, eu cá, vocês lá, entendeu? Então, não deixem de deixar o seu comentário, né? Lá assim, aí ativa. A mãozinha, ela fica assim. E você deixa o seu recadinho embaixo. Pode mandar um beijo, pode falar seu nome, pode dizer escola, né? Que você estuda, né? Então, façam isso. Porque aí, quando vocês colocarem os seus comentários, né? Colocando o seu nome e a escola onde vocês estudam, eu posso estar falando aqui, ó, o aluno da escola tá um beijo, né? Ele compareceu na minha aula, ele deu um like, né? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.